Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão em casa, se cuidando? Muito bem, hein? Outra coisa mais importante, quem é que está assistindo as aulinhas da Tia Lu? Não pode deixar de ir lá no canal, hein? Muito bem, Préu. Hoje, Préu, a nossa aulinha, ó, é na nossa apostila. E aí, eu quero que vocês acompanhem o caso de vocês, que está aí na casa, na casa de vocês. Combinado? Muito bem. Hoje, Préu, nós vamos trabalhar a página número 40. Mas vocês lembram que no vídeozinho anterior, a Tia Lu falou, ó, desta página aqui, das formas geométricas. Lembra do trem maluco? Que aí vocês vão pintar de acordo com a legenda. Quem lembra? Muito bem. Quero ver se todo mundo pintou direitinho, hein? Tá. Agora, Préu, nós vamos para a página, esta página aqui, ó, de número 40, ó. Muito bem. Tudo bem? Todo mundo está aí na página 40? Que diz assim, vamos lá. Pinte os vagões de cada trem. Hum, vocês adoram pintar, né, Préu? De cada trem, de acordo com a sequência de cores e formas. Aqui em cima, Préu, ó, tem uma sequência, tá? Tem o quadrado, o triângulo, o quadrado, o triângulo. E aí, vocês vão pintar na sequência, tá? Da sequência que aparece aqui em cima. Aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Tem o triângulo, o quadrado e o círculo. E aí, o triângulo de novo e o quadrado. O círculo, vocês vão pintar de acordo com a legenda. Combinado, Préu? Qualquer coisa, peçam ajuda para o papai e para a mãe. Agora, Préu, nós vamos para esta página aqui, ó. De número 41, que diz assim. Destaque as figuras da página 5 do material complementar e cole cada uma delas no vagão adequado, considerando sua forma. Muito bem. E aí, ó, vocês vão lá na página 5, Préu. Vamos ver. Ó, esta página aqui, ó, que tem o material complementar, tá? E aí, vocês vão colar as figuras de acordo com as formas. Ó, aqui é o círculo de azul, o quadrado de vermelho, o retângulo de amarelo e o triângulo de verde. Viu? Que atividade bem legal, tá? E aí, vocês respeitem as formas, tá? As formas. Vamos lá. Para a página de número 44. Hum, esta página aqui, ó, que diz assim. Branca de neve e os sete anões. Hum, era uma vez, num reino distante, uma linda princesa chamada Branca de Neve. Hum, ela vivia com seu pai e sua madrasta. A rainha malvada. Hum, a rainha tinha um espelho mágico, ao qual sempre perguntava. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Hum, lembra que a Branca de Neve falava isso? Em cada quadro, contorne o espelho que é diferente dos outros, tá? Vocês vão olhar aqui, ó, em cada quadro, qual é o espelho diferente e vocês vão contornar. Contornar. Lembra que a Tia Lu falou? Contornar, ó, fazer um círculo. Muito bem, cara. Vamos lá. Para a página de número 45, ó, pré-1. É esta página aqui, que diz assim. A rainha estava furiosa, pois toda vez que perguntava ao espelho quem era a mais bela, ele respondia. Tu és bela, mas Branca de Neve é mais bela ainda. Hum, assim, a rainha ordenou a um de seus caçadores que levasse Branca de Neve, pois não queria vê-la jamais. Mas o caçador teve compaixão por Branca de Neve e disse a ela, para fugir em direção à floresta e nunca mais voltar ao reino. Hum, viu? Cubra de azul, ó. Azul. O tracejado que leva Branca de Neve até a floresta. Tá? E aí vocês podem utilizar o lápis de cor azul, o giz de cera azul. Combinado? Vocês vão cobrir o tracejado que leva Branca de Neve até a floresta. Olha lá. Viu que legal esta atividade? Muito bem, né, pré-1? Tá? Então vocês façam com muita atenção esta atividade da postilha. Combinado, pré-1? Ó. Um beijo e até o próximo vídeo, hein? Fiquem com Deus. Tchau!